Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem e desse lado. Hoje vamos fazer um pequenino jogo por aqui, é verdade, eu desafiei-vos no Instagram a deixarem-me verdades e mentiras e hoje vou responder tudo aqui em câmera para vocês. Confesso que já tinha saudades de fazer assim um vídeo mais estilo para vocês e conversarmos um bocadinho sobre alguns tópicos que vocês têm curiosidade. Portanto, sem mais demora, vamos então avançar e desde já não se esqueçam, se gostam deste tipo de conteúdos, deixem o vosso grande gosto para eu ter certeza que vou trazer muitos mais para vocês. A Cristiana Ramos diz, não gostas de controlar tudo, prefere que a vida te surpreenda. Eu acho que esta é a minha mentira de todas e, verdade seja dita, eu tento-me sim basear nessa ideologia de, às vezes, me deixar ir um bocadinho e libertar-me disso, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sou uma pessoa que gosto de ter controle sobre tudo o que eu estou de fazer, principalmente na minha vida profissional e pessoal. Eu sei que é um bocadinho contraditório, tendo em conta que eu sou uma pessoa que gosto imenso de mudar e que acabo sempre por mostrar muita versatilidade na mudança e não sentir medo de chegar lá a fazer. Tudo bem, isso é uma coisa, mas daí a não controlar o processo e daí não conseguir controlar o que é que vem a seguir, para mim custa-me imenso. Por isso, apesar de sim tentar gerir essa filosofia na minha vida, de forma a que não seja uma pessoa tão ansiosa, é uma coisa que eu tenho realmente dificuldade e acho que isso é o meu lado mais gemiano a falar dentro de mim, de que estar de sentir o controle e de sentir que, de certa forma, tudo aquilo que eu faço acaba por chegar a um fim que eu desejo, por isso, já, nem sempre é fácil. Esta afirmação em particular foi muito engraçado com várias pessoas a supor isto, que é Tens imenso cuidado com a alimentação. E isto é uma mentira, pessoal. Primeiro porque eu tenho um parceiro que adoro comer, o Tomás é completamente apaixonado por comida, ele tem mesmo muito gosto em comer. Tal como eu costumo dizer, toda a minha vida eu gosto de levar com um equilíbrio. Portanto, sim, se me apetecer comer fast food um dia eu como, mas obviamente que durante a minha semana eu vou basear a minha alimentação mais em vegetais e outras coisas que eu pessoalmente sinto que o meu próprio corpo gosta mais. Não me sinto inchada, que não me sinto, de certa maneira, incomodada ao longo do dia. E isto foi um processo que eu fui fazendo ao longo dos meses, quase há um ano, diria, desde o início da última quarentena. Portanto, foi um processo e eu fui aprendendo aos poucos e poucos como gerir e como sentir bem comigo mesma. Não só a nível físico, mas também a nível de bem-estar no meu dia-a-dia. E comecei a ter uma alimentação diferente. No entanto, não diria que é restritiva de maneira nenhuma. Por isso, eu sinceramente acho que as pessoas associam isso mais à minha transformação corporal, de sentirem que eu, se calhar, estou diferente. Mas, na verdade, posso-vos dizer que, maioritariamente, eu sinto uma grande diferença no meu corpo graças a outro tópico que eu vou desenvolver já de seguida. Portanto, acho que vai fazer sentido fazer aqui esta ponte. Em que a Maria diz, o teu único método contracetivo é a pílula. E eu acho que a grande diferença no meu corpo começou a sentir-se a partir do momento que eu deixei de tomar. Eu já estava a tentar, há algum tempo, deixar de tomar a pílula, por questões pessoais. Eu, pessoalmente, não sinto que necessite de colocar tanta carga hormonal no meu corpo. E, honestamente, não me sentia bem com isso. Sentia que me alterava imenso em vários aspectos da minha vida. E, portanto, eu decidi fazer um step back na pílula. E, já há cerca de um ano também, que o meu método contracetivo é exclusivamente o preservativo. Porque eu, pessoalmente, não quero estar nessa posição em que tenho que colocar hormônios no meu corpo todos os meses. É uma coisa que eu decidi fazer. Que o meu parceiro também me apoia a 100%. E acho que isto é um assunto que deve ser mesmo conversado. Porque, muitas das vezes, as pessoas têm um bocadinho aquela sensação de que um casal que já está a namorar ou que já está a viver há algum tempo junto, que o preservativo nem sequer pode ser opção. Inclusive, eu aceitei fazer a parceria da Durex exatamente porque é uma método contracetivo e porque, para mim, faz todo o sentido passar essa mensagem. E acho que é super importante desmistificar-nos aqui um bocadinho que as pessoas que utilizam o preservativo são apenas novas relações ou pessoas com quem nós não temos muita confiança. Quando, na verdade, é um método contracetivo super eficaz, como qualquer outro. E, no meu caso, é o que faz mais sentido. A Inês Supões. Estás ansiosa com o casório? Eu confesso que é muito verdade. Eu estou muito ansiosa. E, se sou-vos mesmo sincera, eu achei que seria um período de muita felicidade quando, na verdade, está a ser um período muito estressante ao ponto de eu estar a ponderar que tipo de casamento quero ter. Porque eu sempre pensei em fazer um casamento que não fosse muito grande, eu quero uma coisa mais intimista, apesar de muita gente achar que eu, se calhar, quero uma coisa muito vá-vá-vá-vum. Mas, verdade seja dito, eu acho que eu e o Tomás somos até pessoas bastante calmas e gostamos de uma coisa mais low-key, mais tranquila, sem grandes burloques e efeitos. Portanto, nós até somos um casal bastante simples nisso. Mas, realmente, derivado à pandemia e a tantas outras coisas que estão a acontecer na minha vida, eu sou sincera, para mim, é uma coisa que eu ando a evitar de momento. É triste. Eu sinto um nozinho no estômago cada vez que falo deste assunto, mas o casamento tem sido mesmo uma coisa que não me tem trazido muita paz de espírito. porque, lá está, estão a acontecer várias coisas behind the scenes. E, portanto, não é uma prioridade de momento. Para os mais curiosos, eu provavelmente não irei mesmo casar em 2021. Acho que isso já é uma coisa que está retirada da lista. Nós vamos apontar para 2022. No entanto, eu estou a ponderar muita coisa ainda. Ainda não decidi nada, ainda não fechei nada. A única coisa que está fechada é mesmo o meu vestido, porque eu sempre tive uma ideia muito fixa do que queria no meu dia. E, portanto, isso já está mais do que fechado e vai ser uma coisa muito, muito especial e muito minha, acima de tudo. Mas, de resto, ainda estamos muito por cordas soltas. A Conceição fez uma muito boa que me fez rir, inclusive, que diz Quando não te arranjas, és tipo um bicho. Toda desajeitada mesmo. E é uma super verdade. Eu só tenho dois mundos na minha vida. Ou super arranjada, ou super desarranjada. Eu, quando carrego no botão do f***, desculpem o termo, eu carrego mesmo no botão. Não tenho noção. Eu sou aquela pessoa que, se for preciso, vou de rouba à rua passear o meu cão. E, muitas das vezes, eu nem tenho que estar super arranjada. Eu é que simplesmente me estou a sentir a última bolacha do pacote naquele dia e vou e arraso e dou tudo de mim. Mas eu sou muito assim. Eu tenho estes dois lados apenas, pessoal. São 8 ou são 80. Portanto, ou vocês recebem uma rocha ultra arranjada, ou recebem uma rocha imé. Portanto, é assim a minha vida. E eu super assumo isso. Não tenho qualquer problema em si de casa desmaquilhada, desgrenhada, com o cabelo todo no ar. Inclusive, já o fiz muitas vezes a ir ao supermercado. Portanto, não tenho qualquer problema e acho que faz parte. A Follow.io diz É verdade que só queres ter bebés depois dos 30. Isto é uma verdade, devo confessar. É uma daquelas coisas que, sinceramente, eu tenho muito bem estipulada na minha cabeça. Eu quero muito ser mãe por volta dos meus 30 anos. Porque, sinceramente, é tudo uma questão de perspectiva e da forma como eu olho para a minha relação e para a minha vida. O Tomás também é mais novo do que eu. Ele é 3 anos mais novo do que eu. Portanto, ele tem 25 e neste momento eu tenho 28. E, por isso, eu acho que, aos 30 anos, é uma boa idade. Tendo em conta o nosso estágio de vida também. Nós somos muito ambiciosos a nível profissional também. E temos muitas coisas que gostaríamos de realizar antes de termos pais. E queremos também ter esse conforto, não só físico, como também financeiro e psicológico. Acho que é super importante quando a pessoa toma essa decisão. Se tiver, obviamente, essa capacidade. Porque eu gostava muito de ter, pelo menos, dois filhos. É uma das coisas que eu gostava mesmo muito. Acho que, mais uma vez, nunca falei muito sobre este assunto. Mas uma das coisas que eu mais privilegio na minha vida é ter a minha irmã comigo. E, portanto, eu não gostaria nada de ter filhos únicos exatamente por esse ponto. Porque tenho a noção do quão importante para mim um irmão é. E eu saber que não ia dar essa alegria ao meu filho. Ou à minha filha, claro. Ia-me deixar muito triste. A Sara Pratas diz Já te deu na cabeça de rapar-te o cabelo parcial ou tal? Hell yeah! É uma super verdade. É uma daquelas coisas que eu quero mesmo fazer. Não me perguntem porquê. Chamem-me louca. O que vocês quiserem. Mas, sinceramente, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Por livre e espontânea vontade. Eu, pessoalmente, acho maravilhoso. Acho lindo. Mulheres de cabelo rapada. Acho que ficam com uma força, com uma garra, com um woman power. Uma coisa louca. Eu, quando vejo, às vezes, vídeos de transformação no TikTok. Em que, literalmente, as pessoas aparecem com cabelo comprido e depois rapam. Ficam com uma energia, uma coisa, uma vibe maravilhosa. E eu, sem dúvida, gostava de ter essa experiência na minha vida. E sentia-me assim uma boss ass bitch. Mas, lá está. Acho que, dificilmente, eu vou fazer antes do casamento. Porque eu gostava de ir para o meu casamento de cabelo mais longo. Por isso, vou manter este estardinho até lá. E, talvez, depois disso, quem sabe. Mas, é uma das coisas que eu quero, sem dúvida, fazer. Portanto, está in the back of my mind. A Maria pergunta. É verdade que és uma pessoa materialista? Sim. Tenho que dizer que sim. Porque nós vivemos numa sociedade materialista. Se me perguntarem se eu acho que estou bem melhor do que era antes. Hell yeah. Acho que estou muito melhor. Acho que me tornei uma pessoa muito mais consciente nas minhas compras. Mas, acho que procuro, sem dúvida, em alguns pontos e aspectos na minha vida. Porque, obviamente, nós estamos sempre a evoluir. Estamos sempre a crescer. E, por isso, faz-me sentido procurar algumas opções mais sustentáveis. E coisas que me tornem uma pessoa menos consumista e mais ponderada. No entanto, eu acho que seria por hipocrisia dizer que nenhum de nós, que vive numa sociedade e num contexto social consumista, dizer que não é. Portanto, sem dúvida que sim. Acho que todos nós, no fundo, somos um bocadinho consumistas. Por mais conscientes que sejamos nas nossas escolhas. A Sara Ponte Correia diz que gostavas de participar num reality show. Isto é muito engraçado. Porque eu já tive várias vezes esta conversa. Inclusive com amigas minhas que trabalham na mesma área que eu. E que, literalmente, dizem que não era para mim. Acho que não era capaz. E eu sou a pessoa que vos diria que facilmente entrava num reality show. E não tinha qualquer problema com isso. Eu acho que o único problema mais sério nem seria tanto o meu comportamento dentro do reality show. Porque isso eu iria assumir e não havia como não assumir, não é? Se fosse durante 24 horas vigiada. Mas eu acho que a coisa que me ia mais me ter confusão e que eu realmente iria ponderar se faria parte ou não é a questão de quando vocês entram nesse tipo de programa, vocês ganham uma visibilidade muito grande. E isso também acaba por retirar a privacidade das pessoas que são mais partilhas de vocês. Dos vossos pais, da vossa família, do vosso companheiro. Enfim, de tudo aquilo que está agregado à vossa vida. Portanto, eu acho que era o único senão. Porque se fosse para ter uma experiência nova na minha vida, a sério, digam-me só onde é que eu assino que eu vou. A Luciana diz que és muito poupada. E nisto, olha, posso-vos dizer que o meu tico e o meu tech batem super bem. Porque sim, é uma super verdade. Eu sempre procurei muito a minha independência financeira, desde os meus 18 anos. Inclusive, o primeiro trabalho que eu fiz foi na mesa eleitoral. E nunca mais me vou esquecer do quão feliz eu fiquei de trabalhar naquele dia. E era muito interessada e tinha sempre muita garra de procurar uma vocação, de começar a juntar o meu próprio dinheiro. E eu acho que sempre fui muito focada nessa independência financeira que hoje em dia tenho. que, para mim, simboliza eu não ter que olhar sistematicamente para a minha conta, de sentir que não posso tomar certas decisões. E até mesmo em coisas práticas do meu trabalho. Há coisas que eu já tenho há muitos anos, equipamento meu e câmeras que eu pesquiso imenso. E tento sempre encontrar o mais barato possível, mas que tenha exatamente a mesma eficiência do que uma câmera, por exemplo, de 2 mil euros. Eu, hoje em dia, se calhar valorizo mais uma boa pesquisa e comprar uma câmera por 600 ou 700, porque sim, o equipamento do meu trabalho é muito caro, ver-te de comprar uma câmera de 2 mil euros só porque tenho uma outra coisa a mais. Portanto, eu tento sempre, no fundo, esticar ao máximo o equipamento que tenho e tudo aquilo que tenho, de forma a sentir-me realizada, sem precisar de demasiada coisa e de gastar demasiado dinheiro. Porque eu sou um bocadinho marroquina nessas coisas, pessoal. Tudo o que eu puder negociar, eu negociei, obviamente sem tentar desvalorizar o trabalho das pessoas. Inclusive, eu gosto imenso de incentivar e valorizar o trabalho das pessoas que trabalham principalmente comigo. Nisso, eu acho que sou super straightforward e acredito que toda a gente merece remuneração pelo seu trabalho. E sempre o fiz, porque também gosto que o façam comigo. Mas, por outro lado, sim, eu sou uma pessoa poupada, sou ponderada. Eu acho que este vídeo já está super longo, portanto, vou deixar-vos com a última, da Verónica, que diz Estás arrependida de uma das tuas tatuagens. Não, isto é mentira. Eu não me arrependo de nenhuma tatuagem que eu fiz. Posso-me sim ter arrependido do artista com quem fiz, mas isso já é outra questão. Mas, não, não me arrependo. Adoro todas as minhas tatuagens. Todas elas são de momentos bastante diferentes na minha vida. E eu acho que quem tem, realmente, uma paixão louca por tatuagens, vai se identificar para aquilo que eu estou a dizer. Que é, para nós é mais um momento e marcar e relembrar aquele momento versus se o desenho é bonito ou é feio. Na minha opinião, eu sou muito assim. Para mim, todas elas continuam a fazer muito sentido. Todas elas têm imenso significado. Até mesmo as mais toscas, por assim dizer. Mas, eu não mudaria. Inclusive, com aquela que eu estive a remover. Ela agora está bem melhor. Eu fiz três sessões, se não estou em erro. E ela está muito, mas muito melhor. Ela tem um burrão gigante à volta. E, hoje em dia, está numa fase em que eu, pessoalmente, olho para ela e gosto. E, ainda, fico cada vez mais com a tatuagem. No entanto, lá está. Se eu pudesse ter feito com outro artista e ter feito de outra maneira, teria feito. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer estas verdades e mentiras. Diga-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam deste vídeo. Se há alguma coisa com vocês que ficaram surpreendidos. By the way, obviamente. E, é claro, deixe o vosso grande gosto. Subscreva-se ao canal se ainda não fizeram. E vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.